O funk é uma expressão de carnaval, por isso que você vai aos bairros, por exemplo, e você pode notar que existe uma expressão de carnaval. Embora o carnaval hoje já esteja caído, praticamente não existe mais daqueles bairros tradicionais de carnaval, principalmente no sulburgo, já acabaram na sua maioria, 90%. Então hoje a pessoa tem a opção do ano todo, que é o funk music, né? É aquela explosão, é o cara pular como se estivesse pulando uma vez por ano num bairro de carnaval, só que ali ele pula pelo menos duas ou três vezes por semana. Alô galera do Grande Rio, muito boa noite, olha nós aqui de novo, outra vez, pra levantar o som astral, fazer essa noite ficar muito acima do normal, aqui com o Funk Farofa, na imprensa FM, a grande farofa você vai curtir aqui com a gente até a meia-noite, o seu boa noite aí DJ pra galera. O programa Funk Farofa da rádio e imprensa promove o encontro semanal de toda a tribo funk do Rio de Janeiro. Durante a programação é permitido mandar bilhetes e cartas de amor para serem lidas. O Funk Farofa vai ter um momento gostoso, como esse aqui da Ada, da Fabiana, que manda um alô pro capacete da toca, olha só, o momento de ser feliz é agora, o lugar de ser feliz é na toca, e o jeito de ser feliz é com você na cama. Vamos nessa, está entrando no ar o Funk Farofa aqui na imprensa FM. Nos recados transmitidos pelo telefone, os ouvintes fazem questão de dizer o nome da turma que pertence. Cashbox. Cashbox. Diga pro telefone, tá? Qual é teu nome? Alex. Pera aqui, gatinha. Oitone. Cristiane. Qual é a galera? Juruá. Gatinha, a promoção é o seguinte, você pode contratar um LP maneiro na Cashbox, que você gemer. Está preparada para gemer? Tô. Quero ver. Vou contar até três e você vai começar a gemer pra mim, tá legal? Tá. Um, dois, três. É a vela, tá valendo, vamos nessa. Ai, ai. Gime mais forte. Ai, meu Deus. Mais, mais, mais forte. Ai, não. Mais forte. Ai, ai. Mais forte. Pensa em alguma pessoa que você gosta. Ai, ai. Não rir, não rir, não rir, vamos nessa. Ai, ai. Mais forte, ela tá gostando. Vamos nessa aí, gatinha, mais um pouquinho. Ai, ai. E aí, não vai gemer mais não? Parou? Ai, ai. Não vai gemer mais não. Não vai gemer mais não. Ai, ai. Ai, que coisa gostosa. Legal, gatinha. Vamos no LP aí, gatinha. Nos programas de rádio dedicados ao público.